Desculpe a intromissão, mas estamos sendo seguidos. Descanse, querida. Cuidarei de tudo. É a Mulher Maravilha. Por que não conversa com ela? A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Parece que não entenderam o recado. Eu vou falar alto e claro. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Desculpe a intromissão, mas estamos sendo seguidos. Descanse, querida. Cuidarei de tudo. É a Mulher Maravilha. Por que não conversa com ela? Por que não conversa com ela? a Mulher Maravilha. Tchau, tchau.